New Detox New Detox New Detox New Detox autoconsciência também, perdi roupas minha balança dizia que eu tava oscilando nesses quilos, eu comecei a receber comentários familiares que eu tinha engordado que eu tava cheinha, e assim, eu queria entrar no buraco, gente, é horrível mesmo não sei como é que é, e a gente pode realmente conseguir emagrecer com suplemento natural que não tem efeitos colaterais que qualquer pessoa pode fazer tudo dele, é claro que não, né, se não tiver gestante nem lactante gestante não pode tomar chazinho de bispo como exemplo, né, que tem propriedade abortiva então mesmo que seja um suplemento natural os gestantes e lactantes não podem, tá, fazer o uso agora esse grupo de pessoas, qualquer pessoa pode usar sim o Nidetox com total segurança gente, o principal benefício do Nidetox gente, é a saciedade logo nas primeiras semanas de tratamento você consegue perceber saciedade, né, aquela redução da compulsão alimentar da fome excessiva, de toda hora querer beliscar doce, salgado, comer besteira o tempo todo, então ele promove esse bem-estar de saciedade, fazendo com que você consiga fazer um reequilíbrio aí, uma reeducação alimentar naturalmente, gente, ele também proporciona um detox no organismo, fazendo com que a gente tenha melhor funcionamento do intestino melhor processo digestivo, né, eliminando as gorduras pelas fezes e urina fazendo também com que aconteça naturalmente a redução do inchaço, da retenção de líquido, aquela sensação de que a gente engoliu um posto de sal no dia anterior, essa sensação melhora gente, muito, fazendo também gente, que no detox, né, nesse EP detox não seja eliminado somente gorduras mas também como substâncias, toxinas inflamatórias, né, que a gente acaba ingerindo e faz mal pra saúde. Consequentemente também acelera o metabolismo, né, fazendo com que a gente faça uma queima, né, a acelerada das gorduras localizadas braço, barriga, perna, culote. Gente, ele como é um suplemento natural, ele também tem dispensa, tá, da Anvisa, do Regis da Anvisa então realmente assim, é bem suave, é bem tranquilo porque só tem ativos naturais na composição dele. E a forma recomendada de uso do Niu Detox, gente, são de duas cápsulas, todos os dias sempre antes das principais refeições, o que vai fazer você realmente chegar no seu objetivo, no seu peso de objetivo, gente, é o uso dele contínuo de forma adequada duas cápsulas, sempre antes de cada principal refeição, almoço e janta, 30 minutinhos antes de cada principal refeição, pra que você já comece a perceber a saciedade, aquele bem-estar, né, diminuindo a fome, mesmo que você não tenha fome faça a alimentação corretamente, se você conseguir ainda ingerir mais líquido, né, mais água, consumo de água, alimentos naturais vai contribuir pra acelerar, gente, o seu processo de emagrecimento, tá? Quem promete emagrecimento aí de 30kg em 15 dias, fujo desse tipo de coisa, você perde também a saúde e volta a engordar, porque restrição gera compulsão, então não acredito nesse tipo de coisa, o melhor mesmo é fazer um emagrecimento saudável como o Niu Detox proporciona. Gente, o Niu Detox também conta com 30 dias de garantia, você tem essa cobertura de 30 dias de garantia pra você saber se ele é realmente pra você ou não e se você quiser conferir, gente, fotos, gente, depois pra poder se inspirar de pessoas que fazem tratamento com o Niu Detox e estão super satisfeitas, você pode conferir aqui no site o pessoal que eu deixei pra você, pra se inspirar, nunca pra se comparar, tá? Cada um tem um metabolismo único, apesar dele acelerar o metabolismo ninguém fica com o metabolismo igual de ninguém cada um tem um objetivo diferente do outro então a gente usa esses depoimentos como inspiração deixa pra mim aqui nos comentários, sua percepção de benefícios em quanto tempo você alcançou realmente o seu objetivo, quantos quilos você efetivamente emagreceu com ele, me conta aqui porque a gente ajuda mais pessoas com as informações e troca de experiências eu espero de fato te ajudar e você, muito em breve, volte a usar as roupas que você gosta sentindo confortável nelas, né? conseguindo chegar no seu peso de objetivo se é assim que você deseja eu fico por aqui, até uma próxima tchau, tchau